Outra coisa que vai ajudar a dormir bem, a desinflamar o estômago e a restaurar a sua saúde digestiva é usar chás específicos para dormir. Você comeu leve, apagou todas as luzes, aí você jantou às 19 horas, quando for umas 20 e 30, se você jantou apenas frutas, a digestão é mais rápida, menos de 2 horas, quando for umas 20 e 30, aí você pode tomar um chá de camomila, um chá de catuaba, um chá da folha do maracujá, um chá calmante. Esses chás, eles são calmantes, eles te ajudam a dormir, porque eles acalmam o sistema nervoso central, mas eles também ajudam a desinflamar o estômago. Então, além de você estar contribuindo para dormir tranquilamente, sem ter efeitos colaterais, porque são chás medicinais, você ainda vai estar contribuindo para desinflamar o seu estômago, porque a camomila, a catuaba e o fruto do maracujá também tem substâncias que ajudam a desinflamar a mucosa do estômago. Então, tomar um chá calmante antes de dormir pode te ajudar a dormir melhor e a desinflamar o seu estômago.